E aí, malucada, beleza? Lourenço Neto, Yotoko, com o mundo extrafísico, bate nota. No bate nota de hoje, eu escolhi interpretar um baita de um artista, um artista diferente, um artista bem on the ground. Eu tô falando do Erva. O Erva é uma figura carismática nas redes sociais, sempre cantando suas músicas, um cara que tem umas letras positivas, e hoje eu vou interpretar aqui uma música dele chamada Respeitando o Próximo. Então, vamos lá! Eles trocavam galinha por feijão, não tinham notas, mas tinha o pão. Queimavam lenha sem poluição, muito menos sabiam o que era corrupção. Eu queria ver meu povo feliz, mas por que eles brigam assim? Aonde foi parar os bons momentos, sim, somos felizes, sim, somos felizes. Tudo acalmou, reina o amor, fim desta guerra, paz prosperou, respeitando o próximo, respeitando o próximo. Tudo acalmou, tudo acalmou, reina o amor, fim desta guerra, paz prosperou. Respeitando o próximo, respeitando o próximo, respeitando o próximo. Isso aí, parabéns Eva, uma baita canção, respeitando o próximo. Curti muito fazer essa interpretação aqui, mais pro lado da música brasileira. Isso aí, esse foi o Bate Nota. E você tá esperando o quê? Convide outros compositores, outras compositoras para trocar canções nas redes sociais, beleza? O meu nome é Lourenço Neto e eu toco com o mundo extrafísico. Tchau, tchau.